Olá pessoal, meu nome é Álvaro Romano, fundador da Ginástica Natural. Há 46 anos, venho estudando o movimento humano e criei esse método único e pioneiro, principalmente no treinamento da mobilidade para atletas de alto rendimento. Neste vídeo, Vitor Belfort, George St. Pierre e vários atletas do UFC em Las Vegas, fazendo o treinamento da Ginástica Natural como aquecimento para o seu treinamento. Venha conhecer este método único e inovador. Um grande abraço.